Meus amigos, o clima entre Lula e seus ditadores aliados azedou de vez. Após anos de aliança, o amor acabou e agora provas comprometedoras podem surgir. O renomado jornalista William Wack está por dentro de tudo e traz detalhes explosivos sobre essa reviravolta. Para entrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos... O governo foi obrigado a expulsar a embaixadora da Nicarágua em Brasília, depois que o embaixador brasileiro foi expulso de Managua, a capital da Nicarágua, por não ter comparecido a uma solenidade oficial. O motivo é fútil, mas o significado político é amplo. A revolução sandinista na Nicarágua é um amor antigo de Lula, assim como a Revolução Cubana e a Revolução Chavista. Todas desembocaram em ditaduras, com as quais Lula sempre tratou de manter as melhores relações possíveis, mas a recíproca não é verdadeira. O ditador Daniel Ortega ficou bravo com Lula quando o presidente brasileiro, atendendo a um pedido do Papa, quis interceder por um bispo católico em prisão domiciliar. Maduro vem causando severos problemas para Lula ao desrespeitar acordos que o Brasil endossou, ameaçar invadir um país vizinho e fraudar uma eleição que o presidente brasileiro chamava de democrática, para não falar no calote em créditos brasileiros. Agora, a maneira como amigos se tratam mutuamente é problema deles, mas é problema de todos nós quando interesses do país são subordinados a amizades e preferências políticas pessoais do presidente da República. No caso da Nicarágua, o velho e tosco ditador Daniel Ortega atropelou Lula chutando porta afora ao embaixador do Brasil. Lula recebeu também vários chutes de Maduro, de quem voltou a cobrar hoje, em comunicado assinado em conjunto com México e Colômbia, que apresente resultados, os resultados, as atas das últimas eleições e respeite direitos humanos. O colega de Maduro, lá o Daniel Ortega, criou para Lula uma situação impossível. Obrigou Lula a agir. Maduro está fazendo a mesma coisa. Não é bom, como ele, como o Alexandre, em controlar a narrativa. A gente viu isso no último programa. E o que o Lula está fazendo nesse momento? Ele está simplesmente ganhando tempo e endossando o discurso do Maduro, dando tempo para que o Maduro crie a narrativa dele. E ele faz isso através de palavras soltas. Quando o Lula diz pressionado, Lula mantém o discurso de transparência na Venezuela. E a gente olha, as falas aqui são completamente absurdas. O presidente Lula disse que defendeu a transparência do resultado da eleição presidencial realizada na Venezuela. Afirmou que abre aspas o respeito pela tolerância e pela soberania e o compromisso com a paz. Vamos ler a frase completa do Lula. O respeito pela tolerância e pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência pelo resultado. Transparência pelo resultado? Por que você não defendeu a transparência pelo resultado para o Brasil também, né Lula? Mas o compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre o governo e a oposição. Se repara, ele estava junto com o presidente do Chile, também esquerdista Gabriel Boric, e vocês sabem, que vocês viram certamente nas redes sociais, onde o Lula recebeu uma vaia e as pessoas ao grito, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Mas o próprio Boric também chutou para o lado, né? Disse, não, eu só vou falar sobre esse assunto depois que o Lula for embora. E o próprio Lula também, nesse sentido, também chuta para o lado. Fala assim, ah, ele nem, a gente tem um vídeo, né, falando disso, né? Ele nem tomou posse, já quer que eu fale sobre o assunto. Bota aí o vídeo para a gente. O senhor viu a questão do Edmundo Gonzales? Depois nós falamos, querida, calma. O cara nem tomou posse, você já quer que eu fale? Quem não tomou posse, né? Está falando do Maduro? Está falando do Gonzales, que se autoproclama presidente? E é muito claro o que o Lula está fazendo. De fato, ganhando tempo e, dessa forma, endossando a narrativa. Apesar do pessoal da Globo News dizer que ele está agindo como estadista, estabelecendo diálogo, etc, etc. As imagens, o que a gente está vendo na Venezuela é flagrante. O problema é que o Lula, ele é o grande, como a gente viu de novo no programa anterior, o Lula é o grande arquiteto, talvez não arquiteto, mas o grande financiador, o PT, as Farc, o Foro de São Paulo, todo mundo está unido, esteve unido para construir a Venezuela de Chaves e a Venezuela de Maduro. Então, o que ele está fazendo agora é chutando para o lado para dar tempo do Maduro adulterar as provas que ele puder e apresentar uma narrativa, como o Lula diz, de que, na verdade, ele ganhou a eleição. É importante dizer que essa situação, onde você tem uma Venezuela que tem um presidente reconhecido por alguns países e um presidente reconhecido por outros países, ela não é nova. Até pouco tempo, os Estados Unidos reconheciam o Guaidó, que era presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, como o presidente legítimo do país. E o próprio presidente Bolsonaro não reconhecia, o Brasil tinha essa posição de não reconhecer o ditador Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Isso muda justamente com o Lula. E, certamente, você começa a ver de outros membros da comunidade internacional que não estão dispostos a comprar a narrativa que o Lula quer ajudar o Maduro a vender, você tem visto de outros líderes da comunidade internacional uma pressão maior para que o Maduro seja condenado. Nós tivemos, nos últimos dias, cerca de 30 ex-chefes de Estado pedindo que o Lula tome a posição de condenação ao Maduro. E, reparem que, tirando a posição da Kamala Harris, que também foi bastante dúbia e mostra a aliança da esquerda global, até aqui nos Estados Unidos, a posição do Lula tem pego muito mal. As pessoas têm enxergado o Lula como o grande fiador do regime Maduro, porque, de fato, dos países que ainda pretendem se vender como democracia de alguma forma, o Brasil é o único grande que ainda não tomou uma posição. Você teve agora esse grupo IDEA, que divulgou uma carta pedindo para o Lula ter uma firmeza na defesa da democracia. O Grupo Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, IDEA, divulgou uma carta na segunda-feira, assinada por 30 ex-chefes de Estado e do governo, pedindo ao ex-presidente do Brasil que adote uma postura mais clara e firme. Está aqui, diz a carta. Exortamos a Luiz Inácio da Silva, presidente da República Federal Adoptiva do Brasil, a reafirmar o inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade, e as mesmas de que gozam o seu povo, e ao fazê-la também prevalecer na Venezuela, diz um trecho do documento, o que é absolutamente ridículo, porque que liberdade é essa que os brasileiros gozam, que os venezolanos não gozam, que os brasileiros gozam. A situação é cada vez mais idêntica. Essa situação, inclusive, ficou mais, tem ficado mais escancarada com os pedidos repetidos do Maduro para regular as redes sociais e até mesmo banir o WhatsApp. A gente teve a notícia, a gente viu o Maduro declarando uma espécie de guerra ao WhatsApp. Inclusive, tem um vídeo da gente falando sobre isso, não tem, Bruno? Eu vou romper as relações com o WhatsApp. Porque o WhatsApp está usando o WhatsApp para amenazar a Venezuela. E então eu vou eliminar o WhatsApp do meu telefone para sempre. Pouco a pouco, iria passando meus contatos a Telegram, a WeChat. Eu acho que ele talvez perceba que o Telegram não é mais amigo dele do que o WhatsApp. Mas o WeChat é totalmente assim. O WeChat é a ferramenta endossada pelo Partido Comunista Chinês. E na China, o que todo mundo usa, em vez de WhatsApp, é o WeChat. E aí, o que é que você entende? É necessário fazer isso. Dê-lhe não a WhatsApp. Fua da WhatsApp da Venezuela. Porque aí, os criminosos amenazam a a juventude, a os líderes populares. E aí, os filhos de colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden, covardes, detrás do anonimato. Mas eu digo aos fascistas, covardes, vocês se esconderão, mas a juventude patriota e revolucionária está nas calles e jamais nos esconderemos. Primeiro passo. Retiro voluntário, progressivo e radical de WhatsApp. Primeiro passo, retirar o... É o primeiro passo apenas. A retirada do WhatsApp. E a gente começa a enxergar o padrão de comportamento. Na semana passada, a guerra dele foi contra o Exo, o Twitter, onde as informações sobre o que aconteceram na Venezuela se tornaram públicas para o mundo inteiro. E esse é um desespero dos ditadores com as redes sociais. A gente tem... Eu falo sempre, né? Sobre a teoria da espiral do silêncio da Elisabeth Neumann, que diz que, de forma bastante resumida, diz que as pessoas, quando elas acham que estão sozinhas nas suas opiniões, elas tendem a ficar em silêncio e, com isso, elas... Você entra num processo espiral, né? Porque...